SUCO DE ZEUS Você está em forma? Porque eu sou rapidão. Andei malhando. O quê? Eu odeio ter que admitir, mas aquele aperitivo espertinho estava certo. Para pegá-lo, eu tenho que entrar em forma. Antes de começar a malhar os músculos, eu preciso de algum músculo para começar a malhar. Ahá! Isso vai me dar o que eu preciso e rápido. Ganhe poder, ganhe força. O Super Ultra Surco. Vamos ver aqui. Para desenvolver pernas de aço, combine morangos, sementes de maçã e óleo de peixe. Não estou sentindo nada. Agora eu estou sentindo. Preciso de uma calça nova. O que está acontecendo? Ei, formiga, você acha que é o bicho mais rápido da floresta? Você não é páreo para as minhas super, ultra poderosas pernas. E foi mal. Ei, qual é o seu problema? Eu estava deitado na minha banheira quando... Vem, vem, tchum, 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 tchum... Volta para a esteira, danado. E eu volto para o banho. Volta não, formigão. É uma aberração da natureza. Esse trem de carga corre mais do que eu. Eu vou ficar escondidinha aqui nessa pedra. Ele precisa sabe de quê? Freio, aberto e formigão. Eu preciso é de uma formiga. Na próxima vez, vou usar óleo de peixe voador. Ah, gente. Agora que estava ficando bom. É melhor chamar alguém para limpar isso. Esse copo de suco é para uma super ultra visão. Até agora, eu não vi nada. Uau, de repente me deu uma vontade de comer um churrasquinho. Formiga, vem dar uma olhada no meu novo visual. Eu acho que você andou comendo muita pimenta. Seus olhos estão vermelhos e rodando. Não! Você queimou minha porta! Está entendendo a situação? Já chega depois de todo esse tempo. Parece que... Parece que... Você finalmente me pegou. Vai em frente. Frente-me com seus olhos vermelhos. Vive na praia pegando sol nessa cabeça e fica com esse cabelo todo frijado. Para fazer a poção para ter um super nariz, eu combinei três gotas de torrada integral e uma fatia de queijo limburger. Agora eu fiquei com esse fedor. Ei, formiga, faça suas malas e se despeça, porque você está prestes a fazer uma viagem para a minha barriga. Nossa! Você está atacado da alergia? Não tenho tempo para papinho. Não tem como fugir do meu super nariz. Quer uma força? Você tem que ir para a sua casinha. Comida para a força física. Para pegar aquela formiga, eu preciso de um super ultracérebro, porque o meu nada super ultracérebro está começando a doer. Agora eu sei tudo. Cada mistério obscuro queima nas noites dos meus olhos que tudo vem. As leis infinitas do tempo e espaço se dobram ao meu desejo. Soia, formiga, e sujeite seu incrível poder no meu cérebro massivo. Está doendo? Eu estou perguntando porque parece que isso dói, né? Dói um pouquinho. Mas já chega disso! Você nunca vai conseguir me enganar, formiga. Agora, você tem alguma última pergunta antes que eu aprecie uma super ultracérefeição? Ah, tá. Tudo bem. Ah, tem uma perguntinha que eu sempre quis te fazer. Por que não consegue me pegar? Isso é... Mas eu... Eu sempre... O que é isso? Cansei de você, super ultracérefeição. Você parece mais um super ultramastucante. Ei, formiga. Ué, sua cabeça não explodiu, não? Cansei de você, cansei do meu suco. Eu vou te pegar do jeito antigo. Não peguei. Eu consegui. É um milagre. Aí, Azulão. Eu quero te agradecer por ter me jogado nesse super ultracuco. Nunca me senti tão bem, amigo. Olha o bração. Sente. Da próxima vez que eu tiver fome, eu vou pedir uma pizza. surpreensão yn surpreensão. Eu vou pedir uma cidade. anymore... Obrigado.